Abertura quem gosta de assistir filmes? Quem gosta de assistir filmes? Um. Dois. Quem gosta? Levanta a mão. Um. Dois. Quem gosta de assistir filme? Quem já foi ao cinema? Quem já foi ao cinema? É, pode ter meninos diferentes, quem tava na terça, né, não? Quem já foi ao cinema? Quem já foi? Um, dois, três, quatro, só quatro. É porque o cinema vai com um, tem que atar. Cinco já foi ao cinema, certo. E quem gosta de filmes policiais? Poxa, a igreja vai te matar. Filme de polícia, polícia e ladrão. Um, dois, três, quatro, certo. E filme de terror? E filme de terror? E filme de terror?